Foi encaminhado para o presídio de Capelinha, onde vai continuar a disposição da Justiça, um homem de 33 anos na cidade de Peçanha. Segundo as investigações, ele entrega a lista de procurados pela Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal, e estava foragido da Justiça Mineira desde dezembro de 2020. Vem comigo aqui, Jaro, que eu vou chamar o Fantônio Peço para contar detalhes para a gente aqui sobre a repercussão desse caso, Fantônio, por favor. Em comércio, às vezes as pessoas acham que vão passar desapercebidas à Justiça, que vão poder ir para fora do país, que não vão ser localizadas. Olha a situação. Foi uma operação conjunta entre a Interpol, a Polícia Internacional, a Força-Tarefa de Segurança Pública de Governador Valadares, e ainda a Polícia Federal, juntamente com o Judiciário de Minas Gerais, para localizar esse cidadão que estava foragido. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, possui diversos registros em função de não ter sido localizado, teve a prisão preventiva decretada, e o juiz da vara criminal de Persanha pediu a inclusão dele na lista vermelha da Interpol. Então é comum as pessoas do Vale do Rio Doce e outras regiões, às vezes o cidadão acha que vai conseguir sair do Brasil, vai para o exterior e vai ficar lá quietinho, sossegado, daqui ninguém me acha, daqui ninguém me tira. Pois é. Aí ele foi localizado, foi preso e vai ficar à disposição da Justiça, porque ele tem uma vasta ficha criminal, inclusive por crimes contra a ordem econômica. Então tudo isso agora vai ser apurado e é importante essa integração, Nicomédias. Principalmente essa troca de informações entre as forças de segurança no Brasil com as demais unidades do mundo e esse trabalho integrado, ou seja, não tem lugar, é como a gente fala lá na roça, não é, Nicomédias? Não tem buraco que o sujeito se esconda que ele vai ficar passado desapercebido, não. Uma hora a polícia vai lá e, ó, coloca o olho nele, o encontra, e esse cidadão já está recolhido ao presídio de Capelinho à disposição da Justiça para que sejam apurados os crimes dos quais ele já é reconhecidamente réu por parte da Justiça, Nicomédias. É isso aí, Fantônio. Você falou bem, a pessoa vai para o outro país e aí quando fala Interpol, né, Fantônio, o sujeito fica até assustado, né? Porque envolve Interpol, que é um complexo policial internacional que busca o sujeito em qualquer lugar, como disse o Fantônio, em qualquer buraco, meu amigo. Ah, eu vou ficar aqui porque aqui eu cometi o crime, então eu falo, Antônio, aqui eu vou escapar, eu cometi o crime de pensão, aqui eu vou escapar. Eu cometi o crime... Nem aqui no Brasil a pessoa consegue esconder. Então nós contamos casos aqui de crime que aconteceu, que a pessoa foi presa lá em Unaí. É, ué, as diligências... As polícias conversam, elas se falam. Assim como a gente conversa com a pessoa lá da Inglaterra pelo WhatsApp, a polícia daqui conversa com o Interpol, ué. É, ué, fica de olho nesse cidadão pra mim aí. Pronto. Cadê ele? Tá aqui. Ponto. É assim que funciona. Fantônio e Pesso. Daqui a pouquinho você volta no balanço, Fantônio. Tá no meio do tan de rosa lá, né? Ficou bonito naquele quadro lá, né? É, olha lá ele olhando. Não, é bonito o quadro com você, Fantônio. Sem você, não. Volta pra lá. É bonito assim, ó. É, ué. Aí, bonito assim. É, ué, ué. É, ué.